Fausto, olha só, o último candidato da noite tá chegando, chegando com tudo porque ele vai cantar Zezé de Camargo e Luciano Será que foi saudade? Ele vai cantar os dois É, de Pitanga no Paraná Pitanga no Paraná Então galera, chegou a vez de Pitanga no Paraná mandar Túlio Moreira Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Porque voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doa só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Porque voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Aonde a fera vira santa E quer voltar pra mim Vem! Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Túlio Moreira Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não santa E quer voltar pra mim E quer voltar pra mim Seu coração Seu coração Será que foi saudade Que te fez por um momento Que te fez quebrar a cara Sou doença que não santa Dentro do seu coração Túlio Moreira Obrigado, gente!